Fala Chico, beleza? Oi Thiago Meu nome é Thiago É uma dúvida rápida aí É... eu estou pra comprar uma Interceptor, né? Eu vou comprar a Vista E eu já estive em Campanha semana passada E o valor da... Daquela versão com tanque em duas cores, né? Com o frete Está saindo por R$ 31,990 E eu tô vendo algumas usadas por R$ 28,00, R$ 29,00 É... eu quero saber de vocês Se você acha que esse valor da Interceptor aí Zero quilômetro, né? Aqui em São Paulo ainda, né? Que o frete é mais barato Você acha que ainda é um preço bom? O custo-benefício ainda tá valendo a pena? É isso Valeu Thiago, abraço Thiago, um beijão Pra mim os preços da Royal, todos, tá? Tão caros Eu não defendo mais o preço da Royal Não... tá caro Não vale a pena, tá? Comparado Quer dizer Deixa eu só colocar os pingos nos diz Quando você vai pegar uma moto de mesma Uma bicilíndrica De 600 cilindradas Ela ainda vale a pena, por exemplo Se você for pegar uma Bonneville Obviamente que ela vale a pena Comparado a uma Bonneville Ela é uma... Obviamente que a Bonneville é muito mais potente Tem muito mais tecnologia Mas se eu for comparar uma Bonneville T100 ou T120 Como a Interceptor Cara, é a mesma coisa que eu falei anos atrás no vídeo Pô A Interceptor vai entregar a mesma diversão Na rodovia que é uma Bonneville Você vai rodar 120 km por hora Se divertindo igual Tá? E vai pagar muito menos Então comparando dessa forma Usando esse parâmetro A Interceptor vale a pena Em relação aos preços que eram praticados antes Eu não concordo mais com nenhum A Royal perdeu a mão Os preços estão absurdos Mas em Campinas É o lugar mais barato do Brasil Você não vai achar Pode fazer pesquisa Roda aí Roda em todos os lugares Você não vai achar o lugar mais barato do que Campinas Não vai Campinas ainda O Fernando E o time lá de Campinas O Felipe O Fernando Os vendedores Eles conseguem fazer um preço Que nenhum lugar consegue Então é isso aí, velho Não tem pra onde correr Quando se fala em Royal É isso aí Tá? As twins da Royal Ainda valem a pena Fazem sentido Quando você compara Com outras motos Da mesma categoria vintage Da Triumph Ou motos da Harley Realmente faz sentido Quando você vai pra moto De baixa cilindrada Porque aí é média Média cilindrada Tá? A Interceptor Quando você vai pra dominar 400 Ou outras motos Da Kawasaki 400 Aí realmente Elas ficam Num preço Que você diz Pô, tá caro, velho Porque Por exemplo Pra dominar 400 Que não é bicilíndrica Ela custa 25 mil reais Então nesse comparativo Aí realmente Ficou estranho Mas a Royal E o Info de Campinas Tá num preço Mais barato Hoje do Brasil Tá? Você não vai achar O preço mais barato Agora Olhando moto usada Você tem que saber Qual a procedência Você tem que ter Mecânico de confiança Pra comprar E Saber se essa moto Foi remapeada Que ano é essa moto Porque essas motos Elas foram remapeadas A partir de 2022 Foi remapeada É Como é que foi esse antes Pré-remapeamento A moto tá boa Mecanicamente tá boa Então tem que tomar Muito cuidado Na hora de comprar Uma Royal usada Os cuidados São mais redobrados Se for antes De 2022 O cuidado É mais redobrado Se for a partir De 2022 Menos mal Mas tem que levar Pro mecânico Pra avaliar Tá bom? Você acha Você acha muito A Royal Boa E usada Agora Tem que ter Mecânico de confiança Mecânico bom Que vai olhar A moto Vai avaliar E eu não recomendo Sair da garantia Da Royal Não recomendo Comprou moto Royal Fica na garantia Tá Mas vai lá Mas vai lá Em Campinas Se você vai pagar A vista Tenta dar uma canelada Nos caras Pra ver se os caras Fazem negócio Porque é o preço Mais barato Que tem hoje No mercado Tá Um beijo Nidão